Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Acompanhem comigo no seu material a página 36, abram na página 36. Observem essas figuras. O objetivo dessa atividade é que vocês reconheçam que há algumas variações no vocabulário de pessoas de diferentes locais do Brasil. Então, é necessário que você observe essa figura. E se você não souber quais os nomes diferentes que esse desenho, que essa figura pode receber, então, eu vou te ajudar. Vamos lá. Essa letra A, esse desenho, para nós aqui de Minas Gerais, esse desenho é o desenho de um papagaio, de uma pipa. Para nós é conhecido como pipa e papagaio. Mas você sabia que em outros lugares do nosso Brasil, que é tão imenso, tão grande, você sabia que em outros lugares é também conhecido como pandorga ou raia? Legal, né, gente? A letra B. Tenho certeza que os meninos vão conhecer muito, né? Será que vocês brincam de bolinha, de gude, bola de gude? Bom, aqui em Minas a gente chama de bola de gude. Mas em outros lugares, em outras regiões do Brasil, é também chamada de Bila e de Berlinde. Isso mostra o quanto a nossa língua é rica. E a letra C. Essa raiz, né? Deliciosa. Um alimento delicioso, que eu gosto muito. E aí? A gente chama de mandioca, mas há outros lugares no Brasil que nomeiam essa raiz como aipim e macaxeira. Eu me lembro de ter visitado o Rio Grande do Norte, terra da minha amiga. E, gente, o que eles mais comem é macaxeira e tapioca. E eu me lembro de eles me servirem mandioca, né? Que a gente chama de mandioca. E lá eles chamam de macaxeira. Eu me lembro de eles me servirem mandioca no café, no almoço e no jantar. É o prato principal lá no Rio Grande do Norte. Bom, pelo menos aonde eu fiquei, né? E a letra D, pessoal. Batatinha. Ó, espécie de batata amarela, de gosto adocicado. Nem precisa colocar tempero, viu, gente? Vocês aprenderam aí que o ideal é cozinhar os legumes e comer sem precisar colocar sal ou nenhum outro tipo de tempero. Essa é uma espécie de batata amarela, que aqui nós chamamos de batata baroa. Mas em outros lugares do Brasil, ela é conhecida também como mandioquinha. Interessante, né? Como que de um lugar para o outro. No Brasil, em isso, dentro do Brasil, imagina as outras nações que falam português. Imagina, se aqui nós temos essa variedade, imagina em outros lugares que falam língua portuguesa também. Letra E, essa frutinha, né? Que tem um cheiro, assim, tão próprio dela mesmo. É a mexerica. Mas vocês sabiam que essa mexerica, que é para nós uma mexerica aqui em Minas Gerais, em outros lugares, também é chamada de bergamota. O nome mais curioso é bergamota, que eu encontrei. Mas pode ser também tangerina do rio, laranja cravo, laranja mimosa, mandarina, mimosa. Olha que curioso. Além de bergamota, pode ser também chamada, em alguns lugares, de bergamota, com um V também. Ai, gente, muito legal, né? Letra F. Essa figura, esse indivíduo especializado em consertar encanamentos. Aqui, em Minas Gerais, a gente chama de encanador. Eu acho que é o mais popular. Mas há também uma outra nomenclatura para esse especialista, né? Em consertar encanamentos. Bombeiro hidráulico. Essas três cores, esse aparelho de sinalização, que orienta o tráfico, também tem vários nomes. Farol, sinal, semáforo, sinaleira. Bom, pessoal, a gente falou, né? De muitas falas, dessa sugestão também, de vídeo, no vídeo anterior. E aí, eu quero que vocês façam para mim as atividades, as tarefas, né? Deixa eu ver aqui, as tarefas oito. Tarefas oito, página 39 e 40. Tudo bem? E na próxima aula, nós vamos ver a linguagem popular, algumas frases da linguagem popular. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Acho que eu vou falar até agora. É, vou falar agora, trazer alguns exemplos para vocês. Observem o seu material na página 41. Gente, ainda tem tempo. Eu tenho que gravar um vídeo de 15 minutos, mas nós ainda temos tempo. Nesse vídeo, para poder falar. Observem na página 41. Essa primeira frase da linguagem popular. Há menos pessoas aqui do que ontem. Observem que há uma palavra escrita em caixa alta. Menas. Essa palavra foi usada... O que acontece? Há uma lógica da linguagem popular para as pessoas que usam essa palavra, flexionada no feminino. Há uma lógica da linguagem popular. E aí, para fazer essa atividade, para fazer esse exercício, você vai ter que consultar a página 43. E a lógica da linguagem popular está lá na página 43. Vamos lá? Vamos olhar? Vamos verificar. Faça a concordância com a palavra feminina que vem em seguida na frase, como se faz com outros pronomes indefinidos. Por exemplo, muito, pouco e quanto. Já a regra da língua padrão, essa palavra não pode ser flexionada. As palavras mais e menos, quer funcionem como pronomes indefinidos, quer como advérbios, são invariáveis, isto é, não são flexionadas. Exemplo de aplicação da regra da língua padrão. Ela é menos ambiciosa do que os pais. Ou seja, pessoal, essa palavra é invariável. Nós não podemos flexionar. Então, no caso, seria, há menos pessoas aqui do que ontem. Ah, professora, mas há pessoas que falam. Pode falar? Ué, pode falar, mas não pode escrever. O ideal é que você se acostume mesmo a falar o mais próximo possível da língua padrão, para que na hora de passar para o texto escrito, para que na hora de escrever, você não tenha dúvidas. Tá bom? Bom, vai ficar esse primeiro exemplo, para que vocês também realizem as outras atividades. Tá bom? Então, você vai fazer também a página 41, 42, 43 e 44. Na verdade, você vai ter mesmo como questões a resolver só na 42. Tá bom? O restante são aí os quadros para você procurar a lógica popular, a lógica da linguagem popular e a regra da língua padrão. Tudo bem, pessoal? Bom, a nossa aula fica por aqui. E até a próxima, tá bom? Um abraço! Eu já estou pronta! Amém? Eu já estou pronta! Amém. 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 Obrigado.